A Liga A Liga A Liga MULHU GONDUL LÔRU KIRIDAMÁVA MUNNYAVAN THALAYIL THARACCHU VECCHU PARIGAÇA THODABAT JAY VILIKHAY ENSHAB VALCHAGAT PORYU YAPVETTU MULHU GONDUL LÔRU KIRIDAMÁVA MUNNYAVAN THALAYIL THARACCHU VECCHU PARIGAÇA THODABAT JAY VILIKHAY ENSHAB VALCHAGAT PORYU YAPVETTU MULHU GONDUL LÄAVAN THARACCHU MULHU GONDUL LÄAVAN THARACCHU DAAGJALATTHI NAAA KERDIDAVI TAYIPPU NIRALLLAYO KOKU THAZVAN AYADUMPH RUJICÇAVAN EN NIKKYU VEMDEE EN MANAMU RIVUDE UNAKUVANAA DAAGAT JALATTINA KEDIDAVEM KHAIPUMIRALLE YOM KODU THNEDAVAN AYADUMPH RUJICÇAVAN EN NIKKYU VEMDEE EN MANAMU RIVUDE UNAKUVANAA KHAAANUGA EESHUVE KHAALVARIYUM KHAALVARAM AANIYA KULAJVANAA VAPATTHIN CZRIKSHAYE SOYAM VAHGYACH THOOMKIDUNNUMPH NANIGAN KHAALVARAM AANIYA KULAJVANAA KHAALVARIYUM KHAALVARAM AANIYA KULAJVANAAA 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 KHAALVARAMIYA KULAJVANAAA KHAALVARAM AANIYA KULAJVANAAA KHAALVARIYA KULAJVANAAA Maranathe Polum Valdi-Mati-Van Kalli-Vull-Shakthi Vishvá-Sat-In-N-N-N-Shakthi Abrahvamil Vyabiricha Yes Hanokil Vyabiricha Nohingil Vyabiricha Mooshingil Vyabiricha Vishvá-Sat-In-N-N-Shakthi Adina Parvodangale Thaudu Podi-Akku-Van Shakthi Unna Vishvasikindamarkai En Diva Thestudiketa Enni Prakaran Praarthikyaarun Nekartha Awe Eee Koccha Ayesu Unna One Ayeram Pere One Pathina Ayeram Pere One Goody Pere Vishvá-Sat-In-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Eu sou a pessoa que está fazendo. O que você está dizendo E aí Amém. Eshú milapeta pradánimula Káriyengal elpichat Daivathil alhamayavishvassam lavarayá. Oregulipragari veshuparanyu Saabthan, Ningale kodambu bole Patrenduduna Kalpana jodhichu Edhal Shimon Patrosa Nian ninakku vende Abheshichu Shishimmarke vende Shimon Patrosa Vahikyaan Leukos 22 amadhyayam 31-32 vahkhe Shimon e Shimon e Saatthan nengale Godambu bole Patrenduduna kalpana chodhichu Nianu nindu viswawasam Poipo hadiripan Ninakku vende Abheshichu Shimon e Shimon e Edukariyum Randu pradasham Perajumilicu Parayinengil Adho vada Pradánimula Kajimauan Shavule Shavule Shamuveli 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 Shatthan nengale 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 Nîneros têm um certo erro. Nîneros têm um certo erro. Cada um certo erro. Mesc атbutam. Nîneros têm um certolo para Deus. Nínäros têm um certo 320 árboles para Deus. vem 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 Amém. 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 Eu sou oh Deus. Como você, Deus. Mano. Nossa Senhora, Vejam Amém. 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 Quem deve ser usado sobre o que é usado, se nós temos que aqui. O que é isso? Não se perdoe assim por você. Isso é possível. Então, se eu disse que tem que ter uma grande confiança em todo o seu corpo. Não há mais confiança, mas a futuro. Não há a vida. Não há a vida. Não, 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 não. O que é meu senhor?